Não, aqueles juízes do Tribunal da Relação, roubam os bens de todos aqui ao nosso querido amigo. Nada lhe aconteceu. Está no Tribunal da Relação de Lisboa, entre os horas maiores portugueses. E esse senhor, que roubou o meu irmão e que a juízes, também é protegido aqui por os campinhos de ponteiros. Por os campinhos de ponteiros, a gente vem nos comprata. Não defenda aqueles que lutam com o propogado de abrilho e com os engares de abrilho. Luta, defenda os ladrosos e aqueles que roubam com o povo portugueses. Aqueles que estão a destruir a economia nacional é que são protegidos aqueles que não foram para o nosso jornal. Mas o nosso povo, que está alento, em nossos tempos de direção, vamos sadiar o aparelho de justiça. Vamos correr com estes fascistas do poder. Proteja os ladrões e os fascistas cá na Madeira e aqui no continente. Um beijão para todos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito pela tarde a todos. A nossa luta vai continuar contra ventos e maré, meus amigos. A nossa luta não para contra os corruptos. São instalados nas mais altas instâncias do serviço oficial em Portugal. O primeiro passo da Procuradoria-Geral da República dá o serviço dos ladrões de colorinho branco, dá o serviço dos fascistas e que não protege os demorandos e o povo português. O povo, aqueles que trabalham, aqueles que sofrem, aqueles que são roubados diariamente por esta corja de corruptos protegidos pela justiça. protegidos pelo Procurador-Geral da República, o Sr. Pinto Monteiro. O Sr. Pinto Monteiro permitiu que a Polícia de Segurança Pública, ao serviço dos ladrões que estão à volta de Alberto João Jardim, responsassem e agradeçem três deputados, inentes pelo povo da Madeira à Assembleia Legislativa da Madeira. O nosso protesto vai continuar, porque a nossa luta é pela democracia. O nosso ideias de abrir enquanto nós fazemos isto. Muito obrigado a todos.